E a gente recebe aqui sempre com muita satisfação, solícito conosco, a gente agradece inclusive sempre, né, solícito aqui, com todo o nosso departamento de jornalismo, no canal 100, no Estação Notícia, no Bote à Boca, no Trombone, o nosso comandante Evaldo Rófano. Exatamente, fala lá do patrulho do Tiresco, me parece que foi implantado esse, na semana passada, e o que é? E primeiro, te cumprimentar, né, posição de sentido aqui. Boa noite comandante, tudo bem? Só para dizer para o nosso ouvinte, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu só atendo as suas convocações, só atendo. Boa noite Tigrão, boa noite Cleo Leal, todos os ouvintes, Caleb Moreno, todos os ouvintes da Rádio Menina. Tigrão, somente no ano passado, no ano de 2017, a polícia militar atendeu na cidade de Balneário Camboriú, 10 mil ocorrências de perturbação de sossego alheio. Esse número, ele está fora da curva, nós temos um número exagerado dessa modalidade de ocorrência policial, e esse ano a gente está fazendo uma evolução desse tipo de ocorrência, que é a instalação em plena orla da Avenida Atlântica, na praia, de tendas, com caixas de som, volume a milhão, Tigrão, e fazendo uma perturbação de quem está usando os restaurantes da Atlântica, de quem mora nas redondezas. Só que a Patrulha do Silêncio, quando criada pela polícia militar, nós começamos a operar no dia 12, ela não está aí especificamente para a Avenida Atlântica, mas a demanda surgiu da Atlântica. Da Atlântica, em virtude do grande número. Já no primeiro dia, nós fizemos a apreensão de 12 caixas de som. Caixas de som grandes, com volume estridente, incomodando de sobremaneira as pessoas que moram ou que vão utilizar a Atlântica. Mas a Patrulha é composta por dois policiais militares. A princípio, nós estamos usando uma viatura caracterizada. Se precisar, nós vamos descaracterizar essa viatura e nós vamos atuar com dois policiais fardados, se a necessidade exigir. Mas ela não está voltada somente para a Atlântica. Ela está voltada para a cidade de Balneário Camboriú como um todo. Como eu falei, o número de ocorrência policial em Balneário Camboriú de perturbação de cego alheio, no ano de 2017, bateu os 10 mil casos. Então, é um número muito exagerado para a nossa cidade. Nós somos uma cidade turística, mas a gente precisa ser uma cidade ordeira. Ordeira, ordeira. Então, eu fui até criticado, né? Diz assim, mas o comandante, ele não deixa as pessoas se divertir? Não, você pode se divertir. Mas tudo tem limite. Você pode se divertir, desde que você não atrapalhe o sossego alheio de outra pessoa. O teu direito, ele termina quando começa o do outro. Então, a gente está fazendo. A gente, no começo, começou a trabalhar, Tigrão, com a orientação. Não funciona, porque você orienta, virou as costas. O cara, ele vai voltar com som. Aí, retorna a ligação para o 190. O solicitante, ele fica chateado, achando que a polícia militar não agiu. Então, a gente criou a patrulha do silêncio para fazer a apreensão do material. Lavramos o termo circunstanciado. Com representação, apesar da lei de contravenções penais ser uma lei de ação pública incondicionada, de não precisar do reclamante. Mas nós temos um acordo aqui com o Ministério Público Local de que tem que haver um reclamante. Havendo o reclamante, ele assinando junto o termo circunstanciado, como ele é vítima dessa perturbação, a gente faz a apreensão do som, leva para o batalhão e depois o Juizado Especial Criminal dá destino para esse material. Ou vai doar para uma creche ou vai mandar destruir ou para outro local. Muitas vezes esse material é bom e pode ser utilizado numa escola. É verdade, né? É, o juiz ele tem, quando ele decreta o perdimento de bem, às vezes ele manda entregar, mas a maioria das vezes ele está mandando destruir ou fazer a doação para alguma entidade que precise desse tipo de equipamento. Falasse correto aqui. Tudo tem limite, amigo. Não pode, é 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, não pode não, ninguém. Não pode, eu concordo e assino embaixo. Pode ter certeza. O horário que mais acontece, é mais na madrugada, comandante? É, na realidade, a lei de perturbação, a lei de contraversões penais, quando fala da perturbação do cego ali, ele não define um horário. Mas nós criamos essa patrulha à noite porque a quantidade de reclamação no período noturno é muito maior. Talvez durante o dia as pessoas até tolerem e não liguem para o 190. Mas depois que passa a lei da meia-noite, uma hora da manhã, e a gente fez a apreensão já no primeiro dia, tigrão, às 5 horas da manhã, daí isso é inconcebível, né, você ter esse tipo de situação perdurando, né. O nosso maior, a maior quantidade de reclamações que a gente pegou foi da rua 1500 até a rua 1101, que é a parte mais central, mais movimentada da cidade, da orla, né, da Avenida Atlântica. Estamos com reclamação que eu recebi ontem da rua 11, tem também na área central, e a gente está cuidando dessas situações. A patrulha, ela está indo, então, para fazer essa abordagem e verificando. Temos um caso numa boate também lá na Barra Sul, que está gerando perturbação do cego alheio. Não o som que vem da boate, mas o som que é provocado pelos frequentadores, exatamente, que saem da boate e estão levando as caixas de som para a areia. Aliado, daí, à perturbação do cego alheio, com ato obsceno, com consumo de drogas e outras coisas, mas a gente também está de olho e estamos fazendo abordagens preventivas naquele local. 190, você está se sentindo incomodado? Este é o telefone, tá? 190. Esse comandante evado não é mais, ou menos, é o melhor. Comandante operacional futuro brilhante terá esse policial. Quem que mandou essa mensagem para ele? Ah, está aqui Edson Renato Dias Periquito, está te mandando um abraço aqui, mandando uma mensagem. Forte abraço ao meu querido amigo Periquito. Olha aqui, olha aqui não, comandante, deixa eu ver aqui, eu tinha uma... Amanhã, falar em comando, amanhã nós vamos ter uma troca de comando, vai ser amanhã? Sim. O Tenente Israel, ele é natural do sul do estado, né? É o Israel, é? É, exatamente, ele é natural do sul do estado, ele é de Imbituba, né? Ah, Imbituba. E ele pediu para voltar para casa, Tigrão, está bastante tempo longe da família e tal, e ele pediu para voltar para casa, ele está sendo prestigiado pelo comando geral da corporação, ele comanda hoje o pelotão de bombinhas e vai passar a comandar a companhia de Garopaba. A companhia de Garopaba? Ele vai comandar a companhia de Garopaba, lá o cargo é de capitão, como ele está muito próximo de ser promovido a capitão, o comando geral da corporação, então, resolveu premiar o Israel duas vezes, né? Para que ele volte para casa, em virtude do grande trabalho que ele fez em bombinhas, está credenciando ele, então, a comandar uma companhia lá em Garopaba, que é uma cidade extremamente importante, também com grande visibilidade turística. Está assumindo, está assumindo no lugar do Israel o Tenente Alex, Tenente Alex é um jovem tenente, ele se apresentou no ano passado aqui, coordenou toda a formação do curso de formação de soldados, ele é um oficial disciplinado e disciplinador, que vai interagir lá com as duas prefeituras de Bombinhas e Porto Belo, fazendo também, dando continuidade ao trabalho que o Israel fez, que foi um trabalho de excelência naquela localidade. Aliás, aproveitar e mandar um abraço ao Israel, que sempre também foi muito solícito conosco aqui, né? E seja bem-vindo, o comandante Alex. Olha aqui, ó, boa noite. Louvável medida, tema recorrente das reuniões do CONSEG, no rumo da nossa, com relação à nossa gloriosa polícia militar. Ele está dizendo que o único defeito, e eu concordo, aceito embaixo, assino embaixo, o único defeito do comandante é ser torcedor do Havaí, presidente do CONSEG, Valdir de Andrade. Aliás, o Havaizinho aprontou ontem, negue-se de passagem, meu comandante. Doutor Valdir de Andrade é um entusiasta, sabe que a gente, às vezes, encontra pessoas voluntariosas, como o doutor Valdir, como o Jair Palmeira, como tantos outros militantes lá do CONSEG, que faz com que a gente não esmoreça, que siga em frente, né? Então, a participação do CONSEG, e hoje o CONSEG é muitas vezes mal interpretado, até por algumas autoridades estaduais. E o próprio comandante-geral, cara, tinha uma visão distorcida de quem era doutor Valdir de Andrade, e com a proximidade que ele tem hoje com a polícia militar, ele se rendeu, e rendeu todas as homenagens possíveis a doutor Valdir de Andrade pelo trabalho que ele faz à frente do CONSEG. Eu falei isso aí para o doutor Valdir, que pela persistência, pelo trabalho, pela voluntariedade dele, ele faz um trabalho diferenciado na área da segurança pública, participativa aqui da nossa cidade. Comandante Evaldo Hoffman, né? O nosso entrevistado desta quarta-feira. A gente agradece sempre a sua bondade, a sua solicitude em estar conosco aqui na edição do Canal 100. Obrigado, comandante. Um abraço, tá? Obrigado, Tigrão. E sempre as ordens, não esqueça. Cléo Leal, Caleb Moreno, todos os ouvintes, Contem comigo, eu estarei sempre à sua disposição. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo. Forte abraço. Ó, como é que é? Dispensado? Descansar, é isso? Descansar.